Fala galera, beleza? Aqui é o Fabio Opa. O vídeo de hoje eu resolvi fazer uma gameplay de um jogo antigo, mas porém muito bacana, que é o Metal Slug. Deixei ele preparado aqui já para poder iniciar, mas antes eu vou pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever. Fabio Opa, clica no sininho das notificações, clica no botão para deixar seu like, porque isso ajuda bastante o canal, curta a fanpage Fabio Opa no Facebook e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lá, vou perder muito tempo aqui não. Tão demorado, né? Então tem que procurar ser rápido aqui. É, tá bom. Para inserir os créditos eu vou clicar no teclado. Para poder botar crédito, eu vou apertar o botão número 5. Para poder botar para 1, vou apertar o botão número 1 do teclado. E eu vou jogar pelo controle, porque eu não consegui configurar ainda tudo pelo controle. Mas vamos lá. Quem lembra? Só no pecado! Vai! Só no cachão! Ai, que papadão! Vamos pegar a coroa. Fogo no parquinho Ah, como eu tô vazia, Adam Olha, o topo era menos Morreu Eita Ah, porque eu botei errado Quase que me matou De bobeira É verdade Quer dizer, às vezes não Tá perdi em arma Não morri, cara Não morri, cara Não morri, cara Ah, não tem que pegar o erro Ah, que pecado Faleceu Ai, cara Que isso, cara Você parece burro Que mentira Agora, como é que tá aquele bicho ali que eu não lembro Não sei Tem que ter de voltar Ah, tá Morri Morre Tomorre, diabo Vai querer parar um tiro de misto Um escudo Tá de satanagem Você é louco Cachoeira Venha, velho Cara, eu nem lembro Cara, eu nem lembro Deste nível Como é que é Não, 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 não Não lembro que tem mais velho aqui. Não lembro que tem mais velho aqui. Não lembro que tem mais velho aqui. Missão 3, comece! Como você é burro! Caraca, cara. Pode pular. Não é que eu consegui, rapaz. Pode louco, cara. Pode pular. Pegueu o passarinho. 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 Obrigado. Pegueu a arma de máquina. Pegueu o passarinho. Pegueu a arma Põe a arma de carroça. Pegueu a arma. Pegueu! Que triste, cara! Eita! Volta, velho! Volta, velho! Obrigado! Missão 4. Começa! Eita, velho! Machine Gun! Eita, velho! Eita! Ah, é tão lindo! Eita, velho! Acho que perdeu o rei! Agora você vai matar a gente! Caraca, ele sumiu no geral! Ok! Oh, filho da mãe! Cara, não posso perder! Uma chica! Oh, para baixo? Não lembro mesmo... Missão 5. Começa! Morre, filho da mãe! Eita! Tá pra onde, velho? Bora! Não tem nada! Poxa, um prendinho! Poxa, caramba! Vambora, tudo bem! Tudo bem! Pronto! Poxa, caramba! Pronto! Poxa, cara! Poxa, cara! Cara, olha onde o velho está recubrado. Quando eu estou muito doido, eu não me encontro. Queima! É isso aí galera, já deu pra dar uma palinha aqui, uma palinha mais demorada do Metal Jovem. Eu vou pedir novamente aí pra quem não se inscreveu no canal, paguei pra se inscrever. Clica no sininho das notificações, deixe seu like nesse vídeo, curta a fanpage, paguei no facebook e compartilha esse vídeo que vocês amiguinhos, assim que você não tá ajudando aqui o canal. Valeu galera, até o próximo vídeo. Fui!